Eu vou te levar pra ver o pôr do sol De namorar no mar Pichar seu nome nas estrelas Não vai se arrepender Vou te fazer sonhar É simples, mas é verdadeiro O meu jeito de amar Ela é vida boa e vive na cidade Acostumada com os luxos da sociedade Sempre de cara feia pra me provocar E eu aqui bem simples com minha vidinha Procurando um jeito de você ser minha Te propondo amor, mas você custa acreditar E um cara como eu vai te fazer feliz Te dar tudo que um dia você sempre quis Ser seu príncipe encantado Mas calma que o mocinho vai virar vilão E ainda vai roubar o seu coração Então pra te provar Eu vou te levar pra ver o pôr do sol De namorar no mar Pichar seu nome nas estrelas pra te conquistar Não vai se arrepender Não vai se arrepender Vou te fazer sonhar É simples, mas é verdadeiro O meu jeito de amar Ela é vida boa e vive na cidade Acostumada com os luxos da sociedade Sempre de cara feia pra me provocar E eu aqui bem simples com minha vidinha Procurando um jeito de você ser minha Te propondo amor, mas você custa acreditar Que um cara como eu vai te fazer feliz Te dar tudo que um dia você sempre quis Ser seu príncipe encantado Mas calma que o mocinho vai virar vilão E ainda vai roubar o seu coração Então pra te provar Eu vou te levar pra ver o pôr do sol De namorar no mar Pichar seu nome nas estrelas pra te conquistar Não vai se arrepender Vou te fazer sonhar É simples, mas é verdadeiro O meu jeito de amar Pra ver o pôr do sol Pra ver o pôr do sol Te namorar no mar Pichar seu nome nas estrelas pra te conquistar Não vai se arrepender Vou te fazer sonhar É simples, mas é verdadeiro O meu jeito de amar E aí Tchau 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 Obrigado.